Fala aí galera, eu sou o Juca Magalhães, pianista do Algazarra Coral há 10 anos e hoje eu tenho uma história para cantar. Em 2016 o Algazarra Coral viajou para participar do Festival de Corais Cantoritiba, lá no Paraná. Foi a primeira vez que o grupo viajou de avião e era também a primeira vez que vários integrantes do Coral, talvez a maioria, viajou de avião. Nunca tinha viajado de avião antes. E chegando lá a gente enfrentou muito frio, temperaturas de até menos 2, abaixo de zero, porque era inverno. Então estava muito frio lá no Paraná. O Algazarra chamou muita atenção no festival porque a maioria dos coros participantes era lá mesmo do sul do país. Então o público ficou muito surpreso com a qualidade do grupo e um repertório muito ousado que a gente levou para lá, mesclando jazz e música clássica. A gente fez um trecho de uma missa de Raiden. Até a RPC Curitiba, retransmissora da Globo Local, destacou nossa passagem no festival falando assim, eles vieram de longe. Começaram hoje as apresentações do Festival Internacional de Corais, o Canto Oritiba. Mais de mil cantores de vários estilos estão aqui na cidade. Glória e emergência, eu! Eles vieram de longe para aprender. São adolescentes do coral Algazarra de Vitória, Espírito Santo. Hoje participaram de uma das mostras de música gospel e clássica do Canto Oritiba, o Festival Internacional de Corais. A apresentação do Algazarra no Canto Oritiba aconteceu num teatro histórico chamado Paiol. Um teatro que foi inaugurado em 1972 com uma apresentação de Vinícius de Toquinho. e Vinícius de Moraes batizou com o isque lá no teatro e disse que o nome deveria ser Paiol de Pólvora, que era um antigo Paiol de Pólvora lá. Então é essa lembrança que a gente quer compartilhar com vocês hoje. O dia em que um grupo de jovens capixabos deixou de queixo caído os suristas do país apresentando uma canção chamada Aglepta, do compositor escandinavo Arnie Melnas. Curte lá! Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal dar um like nesse vídeo, curtir as nossas postagens e ajudar a espalhar que o Algazarra Coral tem 10 anos de história para cantar. Para deixar o inimigo sem resposta, diga essa palavra para Deus. A glória, a glória, a vida hogária, a nanuz, quieta! Assopra em sua direção e ele não saberá de onde veio e então não poderá responder. e aí am Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Amém. 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 Amém.